e aqui com mais um trabalho finalizado foi feito aqui essa frente dessa frontier eu fiz o farol fumê a grade embaixo e os faroletes aqui também então essa parte aqui ela era cromada feita aqui a remoção o farol película fumê um fumê importado essa película olha que top que fica aqui a grade envolvimento total da grade em black piano só não foi feito aqui o símbolo e olha que top que o farol e todos os detalhes bem de pertinho tudo numa peça só e também fiz essa parte de baixo aqui também numa peça só uma peça bem complicada está fazendo para-choque muito top uma peça só ficou muito show essa frente então é isso velho mais um trabalho aqui finalizado valeu uma ótima sexta-feira para todos fiquem com Deus tchau tchau